Oi Foster. Oi Alexia. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz quinta-feira, bem-vindo de volta. Feliz quinta-feira, a gente está de volta. Então amor, vamos lá. Onde a gente estava? O que a gente estava fazendo? Vamos acabar com isso logo. Bom, estávamos nos Estados Unidos, então viemos para cá. E esse cá significa Porto, Portugal. Quer dizer que a gente está no Porto, em Portugal. Exatamente. É muito complicado, aliás. Por quê? Porque com alguns países em português são masculinos ou femininos, mas Portugal é só em Portugal. Sim. Mas no Brasil. Exatamente. Por quê? Menor ideia. No país de Portugal, em Portugal, no país Brasil. Mas a gente está no Porto, em Portugal. É difícil, por caramba. A gente está na cidade do Porto, em Portugal. Caraca. Bom, sejam bem-vindos ao Criaric Nation de novo. Sim. We're back. A gente está de volta com... A gente passou por algumas coisas difíceis. Coisas pessoais. A gente tomou um break. Sim. Um descanso. A gente está de volta. A gente não tomou. A gente não bebeu nada. Né? A gente tirou... Um descanso. Um descanso. Caraca. A gente tirou um break. Se você quiser adaptar isso para o português. Você falou um break, né? Sim. Eu acho que você está confundindo com o espanhol. Tomar. Não, eu sei. Eu sei. Mas se eu estou falando tomar um descanso, há cinco anos já. Não. Não, não, não. Tirar um descanso. Tá bom. Bom, então, estamos nessa cidade maravilhosa, que é Porto, e voltamos fresquinhos com assuntos para vocês. E o primeiro assunto que nós gostaríamos de falar, que acabou de acontecer, né? Foi nesse sábado, se eu não me engano, é que o João Gilberto, o considerado inventor da Bossa Nova, morreu. É. É uma notícia muito triste, porque eu amei ele. Eu ainda amo ele. Aliás, a música dele, Desafinado, foi a primeira música brasileira que eu vi na minha vida. Então, ele ainda tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Hum. Sim. O João Gilberto, ele... Era uma pessoa conhecida. Como nosso presidente Bolsonaro falou para o mundo inteiro. Você quer contar essa história, só para deixar claro? Não, é... Enfim, o João Gilberto, ele morreu, né? No sábado, e, obviamente, o presidente da nação, né? Do Brasil, deveria ter soltado uma nota, né? Falando sobre o João Gilberto, porque não foi qualquer pessoa. Foi uma das pessoas mais importantes para a música brasileira mesmo. E ele falou, sim, João Gilberto era uma pessoa conhecida. E nada mais que isso. Mas... É verdade. Aliás. É. Mas eu acho que ele nunca colocou o João Gilberto para tocar. Então, ele nunca soube as músicas que o João Gilberto fez. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito agora, porque ele está falando sobre coisa, não boa, mas coisa importante. E Bolsonaro não é importante nesse momento. Sim. Então, me conta lá quem foi o João Gilberto para você. Eu sei que ele é, entre aspas, o pai da Bossa Nova, mas na história do Brasil, a música brasileira, o que ele fez? Bom, João Gilberto foi o pioneiro da Bossa Nova no Brasil. Foi ele que começou os primeiros arranjos da Bossa Nova. E ele fazia parte do grupo Vinícius de Moraes, Toquinho, Tom Jobim, Caetano, Gilberto Gil e etc. Então, foi um dos grupos mais importantes, né? Para o nascimento da música brasileira de hoje em dia, principalmente a Bossa Nova. E o João Gilberto simplesmente era conhecido como gênio do violão e dos arranjos. Sim. Ele é. Eu toco violão, não sou músico profissional, mas na verdade as coisas que ele toca é sensacional. Ele é incrível. Era um gênio. É isso que eu ia te corrigir. Sim. Tudo no passado, agora. Sim, mas ainda... Sim, a música dele é inesquecível e para sempre. É. Bom, e ele também era conhecido como uma figura excêntrica. É, ele não foi um cara normal, entre aspas, né? Ele foi meio esquisito. É, ele tem várias histórias super engraçadas que definem muito a personalidade dele. Principalmente agora, nos últimos anos de vida dele, que ele ficou cada vez mais recluso. Sim. Recluso quer dizer, fechado do mundo exterior, né? Exatamente. Na casa dele e, enfim, era uma confusão para ele e para os filhos dele. Bom, e existe uma história que eu acho muito engraçada, que um dia, no auge da carreira dele, ele ligou para uma pessoa que fazia afinação de violão, guitarra, enfim. E aí, ele ligou para essa pessoa que eu, sinceramente, não sei o nome, e falou, oi fulano, aqui é o João. Sim. Só um minuto, fulano, o fulano, quer dizer, você está contando uma história e você não sabe qual é o nome correto. Então, fulano, é qualquer pessoa. Isso. Tá bom. Continue, por favor. E aí, oi fulano, aqui é o João. E aí, essa pessoa atendeu o telefone e falou, João, porque João é um nome absurdamente comum no Brasil. É, imagina. É a coisa mais normal do mundo. Só que ele meio que falou, oi, João, tudo bem? Aí, o João Gilberto respondeu, tudo? Olha, alguém, uma outra pessoa me passou seu telefone e eu queria saber se você poderia cuidar do meu violão. Aí, essa pessoa já escutou um pouco mais da voz, né? E a voz de João Gilberto era super reconhecida depois de um tempo. Sim. Você conseguiria reconhecer quem era o João Gilberto? Facilmente. Muito. Ele não tem uma voz normal. Não, é só falar o mais baixo possível em um tom de voz só. É isso. É, mas até para os músicos, falando em geral, né? Ele não tem uma voz musical. Ele sempre está quase sussurrando. É, exatamente. E aí, essa pessoa dos violões virou e falou, claro, João Gilberto, com o maior prazer. Você marca de vir aqui em casa e a gente faz. Aí, ele explicou, olha, você sabe como é que eu sou? Eu não saio muito de casa, eu não gosto e tal. Aí, essa pessoa, ok. Então, eu vou para a sua casa. Aí, ele falou, mas você sabe como é que eu sou também? Eu não gosto muito de receber pessoas em casa e tal. Vou fazer o seguinte, vou deixar o meu violão na portaria. Aí, essa pessoa do violão virou e falou, mas, João, como é que eu vou afinar esse violão sem você testar e etc? Aí, a gente precisa ver como é que você toca. Aí, ele virou e falou, ah, fulano, eu já toco do mesmo jeito há 50 anos. Você sabe muito bem como é que eu toco. Não precisa testar nada, tá tudo certo. É, parece uma pessoa muito, muito particular, digamos. Essa não é a minha história preferida. A segunda, que é, eu juro que vai ser rápida, com a Elba Ramalho. Ela é quem? É uma cantora brasileira, super reconhecida. Um dia, ele ligou... Fala o nome dela. Elba Ramalho. Sim, só que você falou muito rápido. Elba Ramalho. Um dia, ele ligou para a Elba e falou, Oi, Elba, você faz um favor para mim? Eu amo esse nome, Elba. Oi, Elba. Oi, Elba. Você faz um favor para mim? Ela, claro, João, o que você quer? Você compra um baralho para mim e traz aqui em casa? Aí, a Elba falou... Pode parar e explicar a palavra baralho. Cards. Deck of Cards. Aham, baralho. Mas, nossa, uma palavra tão difícil e tão parecida com a palavra caralho. Sim. Baralho. Mas, se você pensar Deck of Cards, é muito maior e muito mais difícil de lembrar do que baralho. Tá bom, pode continuar, meu amor. E a Elba falou, João, desce aí em qualquer bar se vende baralho, que antigamente era muito normal. Os bares venderem baralhos, porque... Hoje em dia não é. É, hoje em dia venderiam iPhone e smartphone, mas, antigamente eram baralhos. Que é como as pessoas se entretiam. Entendeu? Quando você sentava no bar, se jogava cartas com seus amigos. Bom, eu sei que você está mentindo agora, mas pode continuar. Tô brincando. É, e aí ele falou, Ah, Elba, você sabe como é que eu sou? Não gosto muito de sair de casa. Aí a Elba saiu da casa dele, foi num bar... Não, saiu da casa dela, desculpa. Foi num bar, comprou baralho e foi pra casa do João. E aí tocou a campainha, interfonou, bateu na porta, nada do João abriu. Aí ela começou a se enfurecer. Ficou uma hora na porta dele, tentando fazer com que ele abrisse. Ele não abriu. E ele estava lá dentro. E aí ela desistiu e botou uma carta de cada vez por baixo da porta dele pra ele pegar do outro lado. Então, esse era o João Gilberto pros mais íntimos. Sim. Pros mais íntimos, ele foi um cara esquisito. Diferente. diferente, mas pro resto do mundo foi um gênio. E... Amor, a gente pode falar no próximo episódio sobre uma música dele? Sim. Só fala próximo de novo? Próximo. Agora sim. Não é próximo, é próximo. Eu sei. E depois a gente pode fazer um episódio sobre o X em português. Ótimo. Que é muito complicado. Então, pessoal, estamos de volta. Bem-vindos de volta também. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá escutar João Gilberto porque vocês vão adorar. Sim. Isso. Até próximo. Até já já. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração O que você não sabe o que você não sabe Obrigado.